Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, mano. Hoje, né, finalmente a Capcom decidiu publicar mais algumas novidades sobre o tão aguardado Resident Evil 8, hein? Ela anunciou ali diversas novas imagens de gameplay, né? E promete também mostrar um conteúdo mais profundo sobre Resident Evil 8 Village no dia 21 de janeiro. Nesse novo conteúdo, a gente vai presenciar ali um passo a passo de gameplay do jogo, né? Que vai mostrar o tom macabro de um dos títulos mais esperados, não só, né, de 2021, mas também na próxima geração de consoles. Pelo pouco que foi mostrado nessa gameplay, galera, a gente pôde ali presenciar mais fatores envolvendo a vila e os monstros míticos ali, como lobisomens, né? E é bastante provável também que a Capcom divulgue algo relacionado a bruxas também, que promete dar um tom absurdamente macabro no jogo. A parada que a gente não pode esquecer é que Resident Evil 8 vai continuar exatamente a história do set, tá, galera? E abordar a situação atual do Ethan, da Mia e do Chris também. Além disso, a Capcom deixou bem claro que no dia 21 ela vai mostrar bastante coisa sobre a mecânica do jogo, né? Que, como vocês devem saber, é só mostrar aquela parada de jogabilidade, né, o menu das armas ou coisas desse tipo, apesar de eu achar que não vai mudar tanto comparado ao sétimo jogo. A Capcom também explicou um pouco sobre as incríveis otimizações feitas no PlayStation 5 e nos novos Xbox, tá, galera? Onde ela cita ali uma taxa de quadros impressionante e carregamentos de tela quase que inexistentes. Nesse comunicado oficial também foi citado que a Capcom não só vai falar muito sobre o novo título, mas também ali abranger a franquia toda sobre, né, futuras novidades. E quem sabe até um novo remake, imagina só que louco, hein, mano? Além do mais, a Capcom citou que tá prestes a fornecer uma beta fechada do Resident Evil 8 pra celebrar o 25º aniversário da série Resident Evil, tá? E provavelmente a gente vai ver mais detalhes sobre essa beta fechada durante a showcase que eles vão apresentar durante os dias aí, beleza? Mas até agora a desenvolvedora diz que tá esperando que essa beta chegue entre o dia 27 e o dia 30 de janeiro desse ano. No meu aniversário, hein, mano, dia 30 de janeiro. Então é isso, jovens. Resident Evil 8 Village promete, né, várias novidades nas próximas semanas. E claro, eu vou compartilhar tudo isso aqui com vocês, tá? E aí, vocês estão ansiosos pra jogar esse terrorzão cabuloso? Deixa aí nos comentários, né? Lembrando que se você gostou do vídeo, já senta o tapo no like pra fortalecer o crescimento e a divulgação do canal também, ó. E fica tranquilo que eu vou preparar um vídeo muito da hora com um antes de comprar de Resident Evil 8, tá? Pra gente ficar antenado sobre todos os detalhes, né, as versões de colecionador, versões deluxe que vem a ser lançado, né? Todos os detalhes. Você está ligado que antes de comprar aqui a gente aprofunda bem nos detalhes, né? Então é isso, jovem. Não pode esquecer também de se inscrever, tá? Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades por aqui. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera! Belezeira